TB Drops. Todo dia é um papo diferente. Olá, TB Drops no ar! Mais um dia. O terceiro dia em que estamos nesse ciclo de bate-papos com o meu amigo Reinaldo Maximiano, falando de assuntos concernentes ao que está revelando essa reprise do Salvador da Pátria, né? Uma novela muito interessante, muito inteligente, que estava lá nos arquivos, nas estantes da TV Globo, esperando uma oportunidade. Essa oportunidade chegou. E aí, Reinaldo, tudo bom? Tudo jóia! Beleza, vamos aqui! Mais um dia juntos e com a cara grudada na tela, vendo Sassá Mutendo. Hoje nós vamos falar um pouco, lógico, de Sassá e da novela, mas o nosso escopo é maior. Hoje nós vamos... Estamos aqui para exaltar. Nós somos duas cabelinhas do talento, da verve e da paixão, por que não dizer, de Lauro César Muniz, pelo ofício de escrever. Não é verdade, Rei? Olha, vou te falar. O Lauro César... Existem autores de novela. E existem Lauro César Munizas. E existe Lauro César Munizas. Porque é um capítulo à parte. Se a gente tivesse que fazer uma história da dramaturgia, ele é um capítulo à parte mesmo. Ele está ali na geração de consolidadores do gênero, já na década de 60. Então, assim, é... E é uma lástima que nós não tenhamos... A última novela do Lauro César foi em 2012. Muito tempo. Estamos em 2021. Máscaras na Record. Uma novela com lances muito bons. Eu, particularmente, gostei muito. Entendo os motivos do fracasso. Entendo quem não gosta. Faz sentido os argumentos das pessoas. Mas eu fui fisgado. Como eu disse, sou cadelinha. Aceito o título. E ele tem esse talento de me fisgar desde o primeiro capítulo. E eu fico seduzido. O que eu acho interessante nele é que, assim, esse transitar entre êxitos e fracassos. Sim. Todos muito fortes, né? Não tem meio... Todos muito fortes. Não tem meio termo. Ou é um baita fracasso ou é um puta sucesso. Não tem meio termo. Exato. Não tem. Lauro César não tem meio termo. É 8 ou 80. Ou é aquele sucesso retumbante ou é aquele fracasso retumbante também. Que não sobra nada. Não sobra nada. Mas, ainda assim, no fracasso, a gente é um puta de um autor. É. E o Reinaldo falando palavrão, né? Coisa bem paulista. É um puta autor, velho. É um puta autor, meu. Puta autor, meu. O cara escreve uma novela pra caramba, meu. Meu nome é Juliana. Eu tenho 22 anos. Enfim. Eu tava com a Ju, a Pri, a Mar. Meus amigos de São Paulo, por favor. Eu tenho lugar de fala porque eu nasci aí. No Hospital Estorobano, na Lapa. Eu posso. Engraçado. Eu não. Eu sou de Belo Horizonte, né? Mas aí tem uma coisa, né? Você tá com o paulistano, tem salvo conduto. Mas tem uma coisa, né? O Lauro César, ele é do interior de São Paulo, né? Exatamente. Então, a gente tá falando de um cara, a exemplo do Benedito Rui Barbosa também, que são profissionais que saíram ali do Brasil profundo. Que saíram ali do contato da terra, né? Da roça. Essa coisa roça. Brasil roça. Brasil chão de esterro. É de onde vem. Nossas avós, nossas raízes estão. Sim, todos nós. Mesmo de quem não sabe disso. Se a pessoa for escavar, vai achar uma cafusa, vai achar um caboclo, vai achar alguém no interior do mato. A não ser que a pessoa seja um quatrocentão, mas aí provavelmente não vai estar ouvindo esse programa. É. É porque eu não leio jornais nacionais, eu não leio o jornal brasileiro. Sim, exatamente. Essa TV, a Cáfrica, vai estar lendo o New York Times na sua Chaz Long, tomando os quatro innings. Não vai estar ouvindo esse podcast. A empregada tem problema de chegar por conta da pandemia. É assim, atrasada de novo, atrasada de novo, vou descontar. Aliás, está muito na moda, né, essa coisa de culpar os empregados na pandemia, né? A pandemia está revelando tanta coisa. Quem pescar referência que entenda, eu não vou explicar. A pandemia está revelando tanta coisa. Demais, demais. O que eu queria dizer é uma coisa que pouca gente sabe. Muita gente exalta duas novelas por terem modernizado o gênero. São Paulo, Beto Rockefeller, do Braulio Pedroso. No Rio de Janeiro, Véu de Noiva, da Janete Clé. São marcas que eu acho realmente incontestáveis, né? Ainda podemos colocar uma terceira, que é Virão Vermelho, do Dias Gomes, que foi... Correu em paralelo com Véu de Noiva. Mas muito antes, três anos antes, Lauro César Muniz fez um imenso fracasso, chamado Ninguém Crê em Mim. Apesar da novela ser um fracasso, ele foi premiado como autor-revelação e é considerada pelos estudiosos a primeira novela, com linguagem coloquial, com um relativo protagonismo feminino, com tudo o que tanto Véu de Noiva como Beto Rockefeller trouxeram três anos depois e que fez dessas duas novelas serem consideradas pioneiras, né? Sim. A gente tá falando de Ninguém Crê em Mim, que é uma novela de 66. Olha isso, gente. Muito antes. 66 e naquela que foi a maior produtora de dramaturgia dos anos 60, a TV Acelso. Exatamente. É isso mesmo, millennials. Millennials. Ninguém sabe do que se trata, né? A gente vai fazer a antipática, vai fazer o boomer, né? Não foi a TV Globo que inventou a telenovela. Não foi a TV Globo a primeira emissora de televisão. Não foi a primeira emissora de televisão e os grandes sucessos ou as grandes experimentações que tensionam a linguagem da telenovela não ocorreram dentro da TV Globo e sim fora dela. Depois ela se apropria, mas isso aí já é uma outra história. É uma novela de 70 capítulos, né? Uma novela curta, é daquele período ainda de tentar acunhar um jeito, uma linguagem, uma maneira de fazer, né? E você lembra de quem estava na direção? Walter Vansini? Não. Dionísio Azevedo. O cara que... Dionísio Azevedo. O cara que a gente precisa falar dele. É verdade. Precisa falar dele, porque esses esquemas que às vezes a gente vê a crítica especializada incensando e batendo palma como uma grande inovação que não sei o quê, Dionísio Azevedo, lá atrás, já estava fazendo. Esses arcos mirabolantes de personagens, né? Laura César Muniz já estava fazendo, ó, nos anos 60. Aí você veja só o contraste, rei. Quando terminou Ninguém Crei em Mim, sabe que novela que ele foi fazer? Foi... Humor dos Ventos Vivantes. Water in Hides, exatamente. Não há contraste maior, né? Saí de uma experiência pioneira no realismo, no naturalismo, para ir escrever um clássico da literatura americana, né? E fez com a mesma competência. Literatura inglesa. É a Emily Bronck. Inglês, inglesa, perdão. Eu também confundo. Mas é baseado no romance da Emily Bronck, né? Morro dos Ventos Vivantes, na Inglaterra, do século XVIII. Esse amor... Tem uma amiga minha no cinema, a Susana Ferreira, ela define a história do Morro dos Ventos Vivantes da seguinte forma. Um amor desgraçado. Um amor desgraçado. Um amor desgraçado, ponto. O tom é pessimista, né? Nada dá certo. Muito romântico, mas muito pessimista. Muito pessimista. Eu acho de uma coragem tremenda, né? E é engraçado, porque tem uma passagem no livro Autores, que o Benedito Rui Barbosa, que estava ali na produtora da novela, né? Que era a... Uma agência de publicidade, que eu esqueci o nome. A Denison, propaganda, né? E ele conta no livro Autores que essa novela é gravada nos estúdios da Excelsior, né? Então, é que eles fizeram os morros, com papelão. Meu Deus. Né? Aquela... Os ventos, fazer vento, um ventilador, né? De uma coisa... Como é que eu vou dizer? É... Não é amadora, é uma coisa lúdica, quase. Lúdica, sim. Porque é aventura. Artesanal. Artesanal, isso mesmo. Que é uma coisa artesanal de se fazer. Uma novela que dura de janeiro a julho, em 67. Sim. Depois ele foi pra Tupi, fez uma novela chamada Estrelas no Chão, onde também fracassou retumbantemente, embora a linguagem fosse a mesma de Ninguém Crê em Mim, ou seja, uma coisa... Tentando um realismo e uma inserção do Brasil na telenovela... Não deu... Que era uma novela contemporânea, né? Contemporânea, exatamente. Ele só encontrou realmente o sucesso na telenovela quando ele foi pra Record, onde ele fez três novelas em sequência. As Pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos e Quarenta Anos Depois. Isso. E é interessante porque as Pupilas do Senhor Reitor, talvez as pessoas vão reconhecer, porque o SBT fez um remake dessa novela nos anos 90, né? Muito bom, inclusive. Muito bom, inclusive. A partir do texto do Lauro César Muniz, né? Que é um romance português, né? Um romance do... Júlio Diniz. Júlio Diniz. E que tem toda... Tem todo aquele tempero e tem toda aquela coisa que meio que vai formar a tônica da telenovela, né? Duas irmãs apaixonadas pelo mesmo cara. Uhum. E é uma novela que eu acho muito interessante, porque ela tinha no elenco o Agnaldo Rayol. Uhum. Que cantava... O Grande Galã. O Grande Galã, né? E tem as músicas interpretadas pelos atores da novela, né? Canções da novela interpretadas pelos próprios autores, pelos próprios atores, né? Então você tem Strasser cantando, você tem a Reni de Oliveira cantando, você tem... Tem uma pintura do elenco ainda mais exótica do que a Agnaldo Rayol. No elenco? Ué, tem Strasser, tem o Dionísio de Ozevedo, que faz o reitor. Por favor, a Jorge Agomidio, o Fugo Stefanini. É Bicamargo fazendo Magali. É Bicamargo? É Bicamargo, Magali do Porto. E é o papel que quem fez na segunda versão foi Lucinha Lins. Lucinha Lins. Isso mesmo, Magali do Porto. Magali do Porto. É claro que aí já temos aí personagens que excedem o universo do Júlio Diniz, né? Sim. Mas aí muito da leitura e de alguns elementos... E da paixão do Lauro pela música, né? E da paixão pela música. Então você vê aqui. Eu vou dar crédito, eu estou no site do teledramaturgia.com.br, do Nilson Xavier. Uma novela com três trilhas sonoras. Três? Não, quatro. Cinco. E uma novela que tinha um alcance muito reduzido, porque a Record transmitia apenas para o estado de São Paulo, onde tinha duas ou três emissoras só. E depois ela vendia para o Brasil, mas isso demorou muito tempo para circular. Porque essas trilhas viajavam de avião, né? Sim, viajavam de avião. E olha só, uma novela que fica quase um ano no ar. Então assim, era muito difícil. Nós não tínhamos ainda aquela coisa da cabeça de rede, né? De uma unidade transmitindo e todas captando o sinal na minha naquele mesmo instante. As fitas tinham que se deslocar fisicamente. Era um processo artesanal de feitura de novela, né? Então assim... E eu acho que não poderia ter começado com uma história tão melhor, não. As Pupílias do Senhor Reitor permitiam discutir uma série de questões, né? Que era muito da cabeça do João Semana, né? Que era o doutor João Semana. Que era aquele sujeito ateu e que questiona a ação dos homens, questiona a razão, né? É defensor da ciência, mas também questiona a ciência. Então assim, com embates interessantes com o reitor, né? Que era um padre, né? Então você tem ali uma série de questões, que é o Dionísio de Azevedo. Então assim, é uma novela que eu gosto muito. Claro que eu não vi a versão de 70, né? Eu vi a versão do SBT, né? E na sequência ele já vai migrar para essa emissora que a gente conhece, né? E que muitos acham que é a emissora que criou a novela. Matar de Rede Globo, né? Matar de Rede Globo a partir de 60 anos. Aliás, deixa eu reformar a minha maneira de falar. Matar de Globo. Matar de Globo. Agora, é interessante, porque antes dela nós temos Os Deuses Estão Mortos e 40 anos depois. Isso. Que traz no elenco o Jardel Filho, o Cláudio Marzo, a Betfair e o Zimbinski. Ó, desculpa. Rolando e voltou. Eu tô lendo errado, eu fui lá no BOF. Que traz no elenco o Fubo Stefanini, a Márcia Maria e o Rolando Boldrin. Sim. Esse mesmo, o cara lá da TV Cultura. Aliás, o Rolando Boldrin também está no 40 anos depois, né? Porque as histórias têm... Uma sequência. Uma é a sequência. Uma sequência. Uma é a sequência da outra. Então assim, o Rolando Boldrin mesmo, esse cara lá do programa da TV Cultura. E tem gente que acha que franquia é novidade, né? Franquia é novidade. Novela que tem continuação é novidade. Mas assim... O Lauro foi para a Globo e ficou um ano trabalhando em projetos dos outros. Ele escrevia o Shazam Xerif Companhia, que era um seriado com argumento do Walter Negrão. Que vem do Meu Primeiro Amor. Isso, exatamente. Um spin-off do Meu Primeiro Amor. Depois ele foi fazer o Boff, substituindo o Braulio Pedroso. O Braulio Pedroso. Isso. E ele só estreou, de fato, na Globo, com uma novela dele, no ano seguinte, em 73, com Carinhoso. Foi um grande sucesso. Sim. É interessante no caso do Boff, que eu estava lendo o elenco do Boff, né? É que era um projeto extremamente inovador do Braulio Pedroso, que é ali o autor do Beto Rockefeller, né? Mas ele vem de uma questão contemporânea, de um Rio de Janeiro ali, de desempregados, de viúvas, de delírios sexuais e tal. Era um projeto muito ousado do... Stanislava Grotovska, feita por Zimbinski. Por Zimbinski. Bebedava de xarope. Não, o Zé Wilker fazendo um arquiteto... E tinha sonhos eróticos com o Jardim Filho. É, sonhos eróticos com o trapezista. A Zilka e o Salabirri faziam uma carola e tentavam dar golpes nela. Enfim, né? Porque ela era rica e tal. Que era uma novela que, se a gente fosse tentar observar esses estereótipos, esses arquétipos de vilão, vítima, traidor... Era uma novela recheada de traidores. Estava todo mundo ali meio... É aquela coisa que eu costumo dizer assim. Personagem, você tem o meio fudido, o fudido e o fudido e meio. Novela boa é onde nem tem um personagem que preste. Eu posso citar como grande exemplo o Roxanteiro. Ninguém vale nada naquela novela. Excelente. Roxanteiro, ninguém vale nada em Roxanteiro. Então, em O Boff, você tem uma coisa parecida ali. E quem acaba conduzindo a novela até o final, devido à doença do Braulio, né? É o Lauro César Muniz. Agora, o grande sucesso vai ser esse mesmo. Vai ser carinhoso lá em 73. No horário das 19 horas. É curioso. Quando a gente reclamou que seria um plágio do filme da Billy Wilder... Não é um plágio, né? Não é uma inspiração. Vou te falar. A Ivani Ribeiro, em 73, na mesma época, estava escrevendo uma novela sobre duas irmãs gêmeas que passeiam num barco, no mar, e uma delas desaparece e os papéis ficam trocados, sabe? Anos antes, teve um filme em Hollywood com a Bette Davis e ninguém fala nada, né? Ninguém falou nada, entendeu? Você tem uma novela da Ivani, que é Os Santochos, que o plot inicial é o Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Agatha Christie, exatamente. Mas eu vou te falar. Tirante isso, o Brasil está presente, então está legal. Eles falam que é o Sabrina, né? Sabrina, exatamente. Seria o Plágio Sabrina. Mas, assim, é o primeiro sucesso popular dele ali, né? Que vai começar nessa onda que a gente começou o programa falando, né? O Lauro César Muniz, ele vai do sucesso ao fracasso. A novela estoura de sucesso, a novela estoura de um retumbante fracasso, assim. E tudo bem. Tudo bem. Vai ter a próxima. Porque, como dizia o Boni, né? Sucesso perdoa tudo. Isso. Carinhoso. Foi um imenso sucesso, como a gente comentou. E aí ele emendou dois sucessos imensos em sequência. Em 74, o grande sucesso de A Corrida do Ouro, que ele começou. E quem terminou foi Gilberto Braga. Eles escreveram juntos por um pequeno peito. Exato. Mas depois ele entregou para o Gilberto. O Gilberto contou, inclusive, com a ajuda da Janete Clare. E a novela foi muito bem. Com o sucesso de duas novelas no horário das sete, ele foi chamado para as oito da noite. Onde ele fez escalada. Fala de escalada, Reinaldo. Olha, ele vai para as oito da noite e vai começar uma coisa meio de rodízio no horário com a Janete Clare. Que estava assoberbada, realmente, né? Que estava assoberbada. A Janete Clare chegou no extremo de terminar uma novela na sexta, um sábado, e começar outra na segunda. Ivani Ribeiro, idem. Mas ali nós temos a história de um cacheiro viajante, que é o Antônio Dias. O público vai reconhecer o Antônio Dias com o Antônio Maciel, lá de cidadão brasileiro, anos depois, na Record. Que é uma novela linda. Então, você tem ali, no caso de A Escalada, a construção de Brasília. E a jornada desse personagem, a escalada desse personagem, do nada ao sucesso, assim, né? E é... Ou pode-se dizer até do nada ao nada, né? Porque, na verdade, a escalada começa com uma grande história de fracasso, né? Sim. E o sucesso financeiro do Antônio Dias é contrabalançado pelo fracasso do casamento, né? Fracasso do casamento. Então, assim, ele se torna um cara rico, né? Ele chega no ponto que ele tem, mas é um casamento fracassado. Um homem arruinado, efetivamente, né? E aí você tem Tarcísio Meira, você tem René de Vilmão, Suzana Vieira. Você tem uma novela... Sandra Breia. Sandra Breia. Céssio Tirê. Tem uma história interessante do Céssio Tirê. Céssio Tirê. Céssio Tirê está nessa novela? Céssio Tirê está nessa novela, Pascoal Barreto. Tem uma história interessante do personagem, do Céssio, é que ele contava essa história, assim, que ele muda... Ele vai de uma fase e quando vai pra outra, na primeira fase ele está com uma peruca. Na segunda fase ele já está careca, como ele era mesmo, né? E as pessoas comentando, assim, olha, essa peruca de caraca que eles colocaram em você não está legal. Sendo que era o contrário, né? Sendo que era o contrário, né? Então, assim, a escalada faz uma coisa que, em novela, vai se tornar cada vez mais raro e difícil de ser feito. Que é uma novela que se estende por duas, três fases. Então, você tem ali uma saga. É a saga de um personagem, né? E você vai acompanhar isso no desenrolar de determinadas décadas, né? Então, você tem uma novela que começa na década de 40, no interior de São Paulo. Se desenvolve numa segunda fase no Rio de Janeiro e em Brasília, entre 56 e 57. É ali a construção da capital, né? E depois uma terceira fase que já é ali, 63, 65, novamente no interior do Brasil. Então, assim, você vê uma narrativa circular, você vê uma progressão. Você vai acompanhar esse personagem na sua juventude, na sua idade madura, na sua velhice. Então, assim, você vai ver as diferentes camadas que esse personagem pode propor, né? Que ele pode apresentar em cada um desses momentos, né? Então, tá aí a escalada, que é um dos grandes sucessos do Lauro César Muniz. Se eu estiver enganado, você me corrige. A escalada foi a última novela do horário das oito em preto e branco, né? Eu acho que foi. A novela seguinte vai ser Pecado Capital, né? Que já é colorida. Que já é colorida. Quer dizer, seria Roxanteiro, né? Isso, exatamente. Seria Roxanteiro, que já era colorida. Agora, aqui em Minas Gerais, eu tenho uma experiência muito específica, muito particular com Lauro César Muniz. Porque no tempo que eu fui comentarista de televisão na Rádio Inconfidência, lá em BH, a novela recordista, pra comentar, pra falar, pra trazer música da trilha sonora, chegaram a me pedir até uma declaração do Lauro César Muniz, assim. Não é a escalada. Não? Não. É Casarão. Ah! Casarão. Casarão. Na pesquisa que eu fiz aqui pra gravar contigo, é curioso. Casarão, que vem em seguida a escalada no ano seguinte, Casarão começa um processo de quatro novelas onde ele meio que se divorcia do público. O público não dá mais o mesmo ibope pra ele. Casarão, Espelho Mágico, Os Gigantes e Rosa Baiana. As quatro novelas não foram tão bem de audiência. Mas, como você mesmo acabou de dizer, da sua experiência de Minas, e é uma experiência que a gente confere quando fala com gente mais velha, O Casarão, apesar de não ter dado tanta audiência, é uma novela cultuadíssima, né? Cultuadíssima, ao menos aqui em Minas, né? Porque a novela pode ter enfrentado aí uma série de percalços, pode não ter tido ali o resultado de audiência, mas aqui em Minas, talvez por força até dessa herança, dessa ancestralidade, dessa raiz na roça, né? Fez O Casarão ser uma novela muito lembrada. Eu lembro de sair de casa, sair de casa, sair da rádio, depois de comentar sobre o Casarão, tocar músicas da trilha sonora, e chegar em casa e a produção da rádio me mandar papéis, né? Com fotos dos papéis, com os pedidos dos ouvintes, e tava lá, né? Pelo menos três pedidos pra comentar o Casarão. Que incrível isso, né? Acabei de comentar o Casarão. Tantos anos depois, né? É muito engraçado, né? Assim, aí você toca a trilha sonora que tem Elis Regino, né? Na trilha do Casarão. Aí eu não sei se é a coisa daquela casa, se é a questão das terras, se é essa coisa de uma novela em épocas diferentes convivendo ali na progressão da narrativa, ou se pela força dos atores, né? Porque você tinha um período que era ali, né? No início do século XX, depois ali nos anos 20, 30, né? Caminhando pra 76. Então você tinha diferentes atores desempenhando os mesmos papéis. Pra gente deixar claro, pra quem não sabe do que se trata, o Casarão, ok, uma novela bem feita, bem escrita, todos os atrativos de uma novela tradicional. Mas ela tinha um borogodão, um genessequá, que é o seguinte, final do século XIX, início do século XX, e tempos atuais, 1976. Só que isso não era linear. No mesmo capítulo, você passeava por essas três fases. E diferentes ambientes também, porque no começo da novela o João Maciel... João Maciel, não. Era o João Maciel? Eu confundo o João Maciel com o Antônio Maciel. É o João Maciel. O João Maciel, ele tá no Rio de Janeiro. Então a gente acompanha uma vida urbana no Rio de Janeiro, a construção do Casarão, o apogeu do Casarão, tudo misturado, sem haver um elo de ligação didático entre essas coisas. Sim. Porque diferente da escalada, que você tinha exatamente isso, uma escalada, você vinha... Era linear. Era linear. Você acompanhava o Antônio Maciel na sua progressão, na sua jornada. Mas o João Maciel e a Carolina Galvão conviviam com outras épocas. Então você não tinha essa questão de vencer uma fase para iniciar a outra. Você tinha as fases de modo concomitante. O que para a engenharia, para a carpintaria de uma telenovela deve ter sido um tudo é force para fazer. Um tudo é force do roteiro, um tudo é force da produção. Quando eu perguntei pessoalmente a ele sobre o Casarão, ele definiu numa frase. Ele disse que era um trabalho de relojoeiro. Excelente. Melhor definição. Ajustifici no tempo inteiro, porque um acontecimento lá em 1800 e pouco ia refletir numa cena de 1976. Então ele tinha que saber manejar bem para não se perder nessas épocas e criar uma máquina do tempo. Uma porta que você pinta de uma cor diferente gera um efeito que vai refletir lá nos anos 70. Exato. E vamos lá. A novela durou 168 capítulos. Ok, a crítica pode dizer que não teve ali a melhor das audiências. Mas, mesmo não sendo a melhor das audiências, ainda era líder do horário. Então a gente está falando do maior produto, da maior emissora, produtor de dramaturgia naquele período. Uma coisa curiosa. Quando foi ao ar o primeiro capítulo, às oito da noite, esse primeiro capítulo teve que ser reprisado às onze, porque os telefones da Rede Globo praticamente se entupiram de pedidos porque as pessoas simplesmente não tinham entendido. Então era uma imensa ousadia. E era uma imensa... Essa novela, apesar do grande sucesso de crítica, iniciou um período difícil para o Lauro, né? É, porque aí a gente já vai começar essa fase que a gente diz assim, lá em cima para lá embaixo. Mas também me parece que o Lauro foi abraçar uns temas muito... Não sei, ele me parece querer usar e experimentar muito. Então, experimentar e ousar. O que são verbos muito bons, muito legais. Pode não ser o momento, pode não ser o público. Tem uma indeterminação que cerca o processo criativo. A gente nunca sabe se a coisa vai... Tem toda a arquitetura para vingar e não vinga, né? Então pode ser o tempo, pode ser a audiência, enfim, né? Mas aí vem na sequência uma novela das 20 horas, que é o Espelho Mágico, né? Lá em 77. Isso. E dentro do Espelho Mágico, nós tínhamos uma novela, que era qual? Era Coquetel de Amor. Coquetel de Amor. Que tinha até uma logomarca específica. Sim, tinha abertura, tinha trilha sonora. Tinha trilha sonora. Por exemplo, uma música que eu amo, do Guilherme Arantes, chamada Baile de Máscaras, ela não era da trilha de Espelho Mágico, ela era da trilha de Coquetel de Amor. E para quem acha isso tudo que a gente está falando muito confuso, deixa eu explicar. Espelho Mágico contava a história de alguns atores. Não só atores, tinha um jornalista, tinha um dublador, várias figuras do mundo artístico da cidade do Rio de Janeiro. E alguns desses personagens estavam imbuídos da tarefa de levar ao ar uma novela. E essa novela se chamava Coquetel de Amor. Então você assistia no mesmo capítulo as gravações de Coquetel de Amor, a vida daqueles atores, do diretor, do escritor, que quem fazia era o Juca de Oliveira, e você via o capítulo de Coquetel de Amor, que durava às vezes um bloco, às vezes um bloco e meio, e o público assistia como espectador, via a abertura, via o capítulo, via o encerramento. Uma novela dentro da novela. Muito louco, né? É, o Lauro abraçou uma experimentação interessante depois da escalada, né? Então não bastava mais fazer os tempos fechados linearmente. Eles tinham que se entrelaçar no casarão. No Espelho Mágico, você tem a história dentro da história, novela dentro da novela, né? Então você tinha que acompanhar os personagens da novela Espelho Mágico e ainda tinha que acompanhar os personagens de Coquetel de Amor, né? E a música de abertura do Coquetel de Amor era uma coisa maravilhosa, né? Nem Mato Grosso com Bandil do Coração. Música da Rita Lee. Música da Rita Lee. Enfim, Então você tinha ali a novela dentro da novela. Esse tipo de engenharia, né? Que o Lauro definiu pro Casarão como relógio suíço, né? É difícil de ser feito. E às vezes é difícil até de ser compreendido. Por mais que você deixe marcas muito explícitas, abertura, agora mudou, não sei o que e tal. Mas que anos mais tarde a própria telenovela abraçaria, né? Essas experimentações que o Lauro fez ali, outras novelas mais contemporâneas começaram também a investir. É o caso de Além do Tempo, né? Que tem essa temporalidade e tal, mas ali tentou-se uma linearidade. Então, assim, muitas dessas ideias, né? Depois foi foi se retrabalhando, né? Até pra garantir uma certa familiaridade do público. Agora, é engraçado. Contemporaneamente, a gente costuma verificar essas brincadeiras com o tempo e com as metanarrativas e tal nas séries, nas séries americanas, não sei o que. A gente tá falando de novelas que têm mais de 40 anos. Hoje isso é normal e eu tenho a impressão que uma novela como Espelho Mágico hoje não teria grandes dificuldades de ser compreendida, né? Não, não teria grandes dificuldades. Não teria. E a gente tá falando de novelas com mais de 40 anos. Então, assim, de novo, isso só atesta a importância do autor. Não importa se a história é reconhecida como um fracasso. Tem uma experimentação que esta não envelheceu. Então, se tem uma coisa que faz o casarão ser perene no tempo, é a experimentação que foi feita ali. Mesma coisa pro Espelho Mágico, mesma coisa pra Escalada, que é reconhecidamente uma das melhores novelas do Lauro, né? Mais uma vez, falando de quando nós estivemos juntos, ele fala textualmente que Espelho Mágico ele considera o melhor trabalho. Não é o que as pessoas mais gostam, não é o que deu mais ibope, mas ele considera o seu melhor trabalho, onde ele conseguiu dizer exatamente o que ele queria e se o público não veio, azar do público. Azar do público. Agora, na sequência, vem uma novela do... E aí fica aquela coisa, né? Reveza Lauro César Muniz com Janete Clare, né? Isso. Termina uma novela do Lauro César, começa uma novela da Janete Clare. E lá, em 79, começa, em 20 de agosto de 79. 20 de agosto é um dia depois do meu aniversário. Meu aniversário é dia 19. Sim. E aí, começa uma novela que eu gosto muito. Do pouco que eu vi, do pouco que a gente teve acesso, eu particularmente gosto muito. Mas eu não vi a integralidade do 147 capítulos. Eu estou falando de Os Gigantes. Sim. Que é... Muito polêmica. Muito polêmica. Mas eu escuto isso de muita gente. Eu não vi. Eu não era nem nascido. Mas muita gente que viu se lembra de falas inteiras de Os Gigantes. Ele não gosta. Ele renega essa novela, praticamente. Deve ter sido muito traumático. Vamos lá. Ele está falando de eutanásia. Olha, falar de eutanásia em 2021 já seria problema. Já seria um primeiro problema que a história enfrentaria junto ao público. Bem, aí tem aquelas questões que envolvem terra, aquele amor de infância, enfim. Olha quem está no elenco. A Diniz Fath. Maravilhosa. Diniz Fath. Nosso Pouco. E o Tarcísio Meira. É uma coisa interessante. Essas personagens que têm um dilema ético muito evidente, muito forte, geralmente têm o nome de Paloma. Diniz Fath, Paloma Gurgel. Nós tivemos uma Paloma de corpo e alma, nós tivemos uma Paloma se não me engano em Bom Sucesso, enfim. Parece que Paloma foi um babado. Paloma foi um babado. A abertura eu acho uma delícia. A abertura eu acho linda. Linda. O tema de abertura melhora ainda. O pássaro que é a Gracinha Leporace que canta Horizonte Aberto, Sérgio Mendes. É engraçado, Sérgio Mendes era uma presença muito marcante também nas novelas. Muita música dele ali na década de 70 e 80 nas trilhas. Sérgio Mendes que muita gente não conhece. Não conhece. E é um que se conhece e conhece com aquela gravação do mundo. Sim. E se conhece e conhece com aquela gravação com o Black Eyed Peas. Sim. Então assim eu acho a capa da trilha sonora nacional uma maravilha que é um sujeito flutuando. É. Um par de botas flutuando assim. A internacional é uma pomba. Uma pomba. Eu acho as duas trilhas sonoras uma joia. Uma joia. Aí você tem no elenco aqueles que vão ser assim os grandes galãs da década de 70. Francisco Ocuito e Tarcísio Meira. Apenas mente. Apenas mente. Como diria Odorico Paraguaçu. Apenas mente. Você ainda teria ali o Cláudio Marzo mas ele não estava nesta novela. Mas assim aí você tem Suzana Vieira você tem Joana Fon você tem Vera Fischer né. em alguns lugares do YouTube a gente consegue assistir trechos do último capítulo né. Então assim é. É bom que não foi escrito por ele. Não foi escrito por ele. Ele já tinha sido demitido da Globo. É. Essa novela passa por um babado. Porque na escritura tá Laura Lauro César Muniz a Maria Adelaide Amaral né. E o Walter Jorge Durst. Isso. Que é um excelente autor. Excelente. Maria Adelaide Amaral que vem ali do teatro né. Começando ali. Sim. Mas é uma novela que deixa uma herança muito traumática né. Pra 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 Laura César Muniz né. Diniz Fati pisoteava os scripts. Ela não gostava dos scripts. Ela não gostava do rumo que o Lauro deu pra personagem. ela não gostou quando o Lauro sugeriu que poderia haver um romance lésbico entre a personagem dela e a da Lídia Bronde. Hoje o Lauro tem uma compreensão do momento da Dina. Ela tava numa crise no casamento. Ela tava descobrindo o câncer que a matou anos depois. Exato. Ela tava numa fase muito difícil de vida né. Hoje ele tem essa compreensão. Na época não tiveram e se odiaram mutuamente durante os meses em que a novela esteve no ar. É uma novela que eu tenho muita curiosidade de ler os capítulos e de assistir os capítulos assim. Porque ela tem uma premissa que eu gosto muito. E a começar inclusive pela essa polêmica da eutanásia. Que é um ponto ainda que a telenovela não encarou com mais coragem. Então assim e é um tema contemporâneo. É um tema que merece ser tratado. Eu particularmente que sou a favor eu gostaria de ver esse tema ali com mais evidência. Com uma discussão mais ampla. E é isso. Uma novela que nunca foi revisada. causou a saída não só do próprio Lauro porque ele vinha já do do terceiro fracasso seguido. Ele deu uma entrevista meio desastrosa por um jornal de São Paulo onde ele falava algumas coisas que não deveria falar isso na visão da diretoria da TV Globo. Ele foi demitido. Chamaram Benedito Rui Barbosa para terminar a novela. E ele se recusou. Ficou um clima muito ruim para ele. E tanto Benedito como Lauro César Muniz saíram da Globo e foram para Rede Bandeirantes. Foram para a Band. e foram escrever novelas na Band. É bonito esse gesto do Benedito porque em solidariedade ao amigo falou não não vou encarar essa bucha. Não vou pegar essa bucha de canhão. Exatamente. E aí o Benedito estreou com Pé de Vento e no ano seguinte o Lauro estreou com Rosa Baiana. Rosa Baiana. Rosa Baiana. Rosa Baiana é uma novela patrocinada pela Petrobras que queria mostrar o trabalho da empresa tanto nos campos de captação que na época eram na Amazônia e no litoral baiano e também humanizar um pouco a figura do petroleiro que era uma coisa muito desconhecida do brasileiro. E novamente Lauro César pegando ali na temática política. Novamente ele pegando pesado nessa questão política e social. E ali a gente vai acompanhar a Rosa Baiana que é a Nancy Vanderlei. Isso. Primeira e única novela dela. Pois é. Mas com um elenco bom. Nós temos Gianfrancesco Guarnieri na novela. Nós temos Raimundo de Souza Tamatugue Ferreira Jofre Soares Jofre Soares Rafael de Carvalho que morreu no meio. Rafael de Carvalho. Então assim você tem ali um bom elenco uma boa premissa de novela. Uma novela curta uma novela de 140 capítulos. Mais uma vez ele reclamou muito do emissor como ele havia feito nos gigantes. Exato. Ele se ficou abandonado pela Band ele achou que a Band não colhendo os resultados de audiência que queria meio que deixou a novela para lá e foi a única experiência dele lá. Também a novela tinha muita cena externa então você tinha um problema com captação de som enfim não havia recursos técnicos que permitiam por exemplo que a gente grave um podcast cada um na sua cidade cada um no seu estado com boa qualidade na época era muito complicado. Era muito complicado e novelas como Rita Baiana até mesmo as novelas do Benedito são novelas que vão o Salvador da Pátria já faz isso são novelas que desafiam o próprio aparato tecnológico disponível na época para você fazer naquela locação naquele lugar se você quer um realismo se você quer captar o clima daquele lugar para cinema ok você tem equipamento para televisão já era uma outra coisa talvez até por isso a telenovela ela tem essa capacidade de assimilar rapidamente inovações tecnológicas porque ela precisa disso com certeza é para a gente poder criar lugares que não existem é o caso por exemplo de Deus Salve o Rei uma novela que pode ser totalmente feita um capítulo com 200 300 inserções de computação gráfica você leva a Idade Média Europeia para Curicica então assim tá tudo bem nos anos 60 se fazia isso com caixas de papelão e isopor dentro de um estúdio da Excelsior o Chapolin Colorado nos ensinou que dava para ir para Vênus ou para Marte com chroma key com chroma key aquela coisa mas é curioso porque também é é uma novela que eu gostaria de ver porque é claro ela é de 81 eu não lembro eu tenho vagas lembranças da Rita Baiana da Rosa Baiana Rita Baiana é uma outra personagem maravilhosa inclusive inclusive maravilhosa acho que quem fez no cinema foi Bete Faria Bete Faria a gente comentou do ciclo inicial dele de novelas que foi numa crescente até o auge na escalada depois uma descendente que foi até Rosa Baiana e os anos 80 foi uma fase também assim só sucesso tudo bem tudo bom que começou com a experiência dele em Sol de Verão e vai até o Salvador da Pátria numa crescente ele pega o horário das sete só faz sucessos mais ou menos ele pega o Sol de Verão com aquela tristeza da morte do Gabriel Filho isso e aquela impossibilidade do Manuel Carlos de continuar a história então o Lauro César pega ali para encaminhar a novela para o seu desfecho uma novela que está vendo muito bem então assim uma novela que está vendo muito bem e é atravessada por uma tragédia não é algo novo e uma situação que fala muito sobre o ser humano ela ia muito bem e subiu com a morte do protagonista subiu criou aquela aquela figura mórbida da curiosidade como que eles vão terminar isso como que eles vão terminar porque lá em Primeiro Amor eles simplesmente substituíram o personagem colocaram o oh meu Deus o Zé do Burro lá do pagador de promessas Leonardo Vilar Leonardo Vilar grande Leonardo Vilar substitui ali no papel mas aqui eles vão optar por um outro caminho eles vão caminhar para uma outra direção termina a novela ali com 137 capítulos assim melancolicamente né infelizmente a perda de um grande ator que era o Jardel Filho fazer o Heitor é o protagonista da história você está escrevendo uma novela e seu protagonista morre é muito complicado é muito complicado aconteceu com o velho Chico com o Benedito mas já estávamos ali nos capítulos finais mostra como Bruno Luperi não é um estreante qualquer porque ele segurou a unha com a ajuda do Luiz Fernando e conseguiu levar a novela a um bom termo né levou a novela a um bom termo é exatamente isso confirma o Bruno Luperi como autor que a gente vai precisar prestar muita atenção sim porque parece que vem um autor ali da casa dos Barbosa né mas parece que vem um autor ali cunhando um jeito de fazer que é dele é bem diferente talvez eu que estudo o Benedito já percebo em velho Chico uma mudança de chave muito importante mas o nosso assunto é Lauro e aí o Lauro foi fazer transas e caretas né é eu acho que o Lauro ele inventa umas coisas que é assim acharam mirabolante então você mirabolante e meio então vocês não viram nada não viram nada não viram nada quem entra em cena FMI a Francisca Moura que tem dois filhos que é o Jordão e o Thiago o Thiago é o Zé Wilker e o Jordão é o Reginaldo Faria exatamente e um tem uma coisa meio futurama meio futurística e o outro é meio saudoso das épocas do impédio monarquista monarquista de música erudita coisa assim barroco e aí que é uma coisa que assim parece muito longe da realidade mas quando você vê por exemplo que existem grupos monarquistas na internet no YouTube com vídeos com bandeira imperial contando as histórias da família real gente o Lauro César Muniz não é só doido não ele é visionário mesmo visionário exatamente ele é visionário esse movimento porque na verdade já devia vamos lá o movimento ali pro monarquia ele nunca pode ser que ele tenha ficado fraco em algum momento da história da república mas ele nunca deixou de existir ele sempre esteve ali é bom lembrar que no plebiscito eles tiveram 10% dos votos 10% dos votos tem um poder de atração ali e é bom até ficar olhando e essa coisa não era só no simbólico você via no comportamento dos personagens essa diferença exemplo reunião de família, chegava o Zé Vilker que era o moderno e dava um beijo no rosto do irmão que é a coisa mais normal do mundo o irmão ficava chocadíssimo porque aquilo pra ele era inadequado então nos menores detalhes ele fazia questão de colocar essa diferença agora, transas e caretas fica com uma coisa muito charmosa que atendia pelo nome de Alcides que era um robozinho um robozinho muito simpático é uma história deliciosa do Zé Vilker que era o diretor da novela foi gravar com Alcides na praia e aquelas coisas de televisão tem que esperar a luz ficar boa tem que esperar passar a nuvem e nisso o anãozinho que fazia o Alcides quinzinho de repente caiu desmaiou dentro daquela lata de tanto calor de tanto calor do Rio de Janeiro coitado do quinzinho mas tem cenas deliciosas do Alcides com a Lídia Bronte estava na novela Paulo Goulart enfim eu gosto do nome acho o nome muito moderno transas e caretas que é uma coisa bem bem 70 mesmo essa coisa bem a polaridade como as pessoas gostam na polaridade os transas e os caretas aí transas e caretas ele trabalhou com um colaborador um autor muito talentoso que infelizmente morreu cedo chamado Daniel Mas colunista social ah é colunista social Daniel Mas Daniel Mas iria desenvolver uma novela chamada Um Sonho a Mais sim que foi em que ano? 85 Um Sonho a Mais Um Sonho a Mais já foi em 85 é no ano seguinte só que o Daniel Mas tinha um companheiro e o companheiro dele estava muito doente com o vírus HIV e entrou em fase terminal durante o processo da novela se afastou da novela e o Lauro que era apenas o supervisor teve que assumir um sonho a mais convocou o Mário Prata que trouxe junto o Dagomir Marquez e fizeram uma novela absolutamente anárquica louca desilizada e deliciosa que deu bastante audiência embora muita gente não lembre disso embora muita gente não lembre disso e embora a gente vai ver isso muito fácil alguns críticos vão falar disso alguns youtubers também vão classificar a novela como um flop mas não era divertidíssimo mas era muito divertido e anárquica então assim o Daniel Masa morreu em 89 e em 88 nós vamos ter o bebê a bordo eu acho que muito do que veio depois lembro que a gente teve essa conversa com o Fábio no nosso podcast esse momento ali da metade dos anos 80 parece que começou um período do escracha 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 bora vamos pra paródia vamos pastelão vamos fazer a coisa acontecer da maneira mais louca possível me parece que um sonho a mais está nesse movimento eu não sei se ela se começaria pelo um sonho a mais talvez não acho que começaria talvez pelo vereda tropical alguma coisa assim mas um sonho a mais está nessa vibe está nesse caminho porque você tem ali o Torraca o Neila Torraca e o Nanini que na época estava em cartaz com a Irma Vap fazendo diversos personagens só o Neila Torraca fazia o Antônio Carlos Volpone que era o personagem dele que se travesti o protagonista da história a história o pano de fundo é uma história de assassinato mas ele se travestia de Anabella Freire que era uma secretária Augusto Mello Sampaio o Nilo Peixe e André Silva e a Anabella Freire ela começava a ter um caso tem um caso ali de paixão entre o Carlos Kroeber que era o Pedro Ernesto com a Anabella Freire ele era apaixonado por ela isso é maravilhoso e ela tentando se esquivar e o incrível é que eles se casam com direito a beijo no altar e tudo um beijo no altar só que o casamento não se consuma porque o Volpone não quer ter que dizer olha você comprou gato por lebre exato o que Carlos Kroeber que eu não lembro o nome do personagem resolve fazer Pedrão lembrei Pedro Pedro Ernesto Pedro Ernesto ele resolve contratar uma sexóloga pra ajudar o casal quem é a sexóloga? Patrícia Ubisso fazendo a inesquecível Olga Delvolga Olga Delvolga há cenas em que há cinco, seis personagens em cena e estão em cena o Patrícia Ubisso fazendo Olga Delvolga o Neila Torraca fazendo Anabella Freire e o Antônio Pedro fazendo não lembro qual delas e o Nanini fazendo a Clarabella ou Flores Bela não lembro não o Nanini fazia Flores Bela a Flores Bela a Clarabella era o Antônio Pedro ou seja quatro travestis em cena numa novela em 1985 realmente é um delito imagina criativo imagina quem está nos ouvindo imagina uma cena com quatro atores e os quatro vestidos de mulher e tendo que se comportar como tal exatamente e uma delas fazendo uma sexóloga sim e discutindo o casamento da irmã discutindo o casamento da irmã e discutindo seriamente então vou te falar essa novela ela é uma delícia ela é uma delícia o Viva podia muito bem matar essa saudade pra gente ela pode causar algum desconforto provavelmente 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 vai é incrível como os autores tanto o Dagomir quanto o Prata quanto o Lauro falam com carinho da novela eles tem eu acho que a noção do que eles fizeram que é uma coisa muito importante esses marcos de ousadia são muito importantes pra fazer a coisa andar né Rei sim sim e aí tem uma coisa que é interessante né aquela música do Roupa Nova Whisky Agogo né que ficou na cabeça das pessoas ali um chiclete um chiclete que é assim um modelo paradigmático de trilha sonora pra abertura aquilo que gruda na cabeça você não consegue mais mais tirar né você fica ali e uma Silvia Bandeira deliciosamente reslumbrante uma das mulheres mais bonitas da nossa televisão nossa um deslumbre um deslumbre o som de Chaimun Chaimun do Caetano Caetano exatamente esse Bandeira que vai aparecer na Roda de Fogo na Roda de Fogo que é a novela seguinte com dois sucessos a sete com o sucesso da finalização de Sol de Verão o Lauro recebeu o passe livre pra voltar pra sua casa que era a faixa das oito e fez Roda de Fogo e o Salvador da Pátria duas novelas que deram bastante audiência bastante repercussão o que você tem a dizer das duas Salvador da Pátria não muito que a gente já falou dela mas a gente já está falando dela mas principalmente Roda de Fogo a partir do dia 26 agora a gente vai ter Roda de Fogo disponível na Globoplay então nós vamos conviver com Roda de Fogo e Salvador da Pátria concomitantemente a gente vai poder acompanhar as duas juntas é uma overdose deliciosa de Lauro César Muniz o que pode ser bom e o que pode não ser também muito bom porque as duas novelas elas têm pontos muito próximos mas você tem ali uma história criada naquela casa de criação da Janete Clare da Globo uma sinopse de Marcílio Moraes uma sinopse do Marcílio Moraes que aliás está na escritura da novela uma novela do Lauro César acreditado a ele mas escrita pelo Lauro César Muniz e pelo Marcílio Moraes outro grande autor alguns enxertos como por exemplo a trama da da Bruna Lombardi com o Paulo Goulart que é a questão dos juízes que tem que enfrentar e não só enfrentar como conviver com o crime organizado aquilo é de uma minissérie do Ferreira Goulart que nunca foi ao ar sim e tem uma coisa feito na novela é um enxerto feito na novela que funcionou muito bem porque assim o que faz Roda de Fogo ainda ser uma novela atual como o Salvador da Pátria nós temos ali juízes que transitam com pessoas do crime organizado que tentam que ou recebem propostas para se corromperem ou aceitam essas propostas para se corromper ou ficam um pé para não não vou fazer isso num país que adora incensar seus juízes e vez por outra se decepciona com eles e vez por outra se decepciona com os juízes então nós vamos ter ali casal central Renato Vilar e Lúcia Brandão Tassísio Meira e Bruna Lombardi isso morena com os cabelos pretos chanel chanel queimada de sol queimada de sol uma juíza formada na escola ali do do Marcos Labanca que é um juiz assim respeitável o Paulo Goulart que faz nós temos um embate olha logo na primeira acho que no primeiro capítulo a gente vai ter um embate de Tassísio Meira com Paulo Goulart que é de uma violência impressionante que é de uma violência de uma violência que eu digo assim porque nós temos um personagem que é o Renato Vilar que é um escroque um corrupto um sujeito assim venal antigamente chamavam-se assim um pulha mas antigamente falava que o sujeito era venal eu acho maravilhoso ele é um escroto ele é um nojento ele é um capitalista selvagem e um juiz ali incorruptível firme nas suas posturas que é o Labanca e tem um momento que os dois estão numa festa e na biblioteca do Renato Vilar o Renato Vilar é casado com uma mulher muito sofisticada sofisticada não uma mulher muito glamurosa acho que é uma mulher meio década de 50 ela não tem sofisticação ela tem tradição que é a Carolina Dávila que é a Renata Sorra brilhantemente grandes momentos da Renata Sorra exatamente mas é assim Renata Sorra antes da Heleninha Reutmann é a Carolina Dávila porque ela é ela vem de uma família de juristas uma tradicional família de juristas os Dávila né que também tem lá suas relações com com os militares né sim e aí nessa cena o Renato Vilar vai tentar comprar o juiz né num processo que tá correndo de corrupção aquela coisa toda que o grupo dele tá envolvido e aí você tem um diálogo extremamente violento mas é de uma violência não é violência física não muito os dois são parados com distanciamento social mas as palavras ferem realmente as palavras ferem demais porque são dois mundos que se encontram né e são muito chocantes são antagônicos demais né e vem essa novela né trazendo essa discussão de corrupção né e o Renato Vilar ele tem uma virada interessante porque ele descobre um tumor no cérebro né e ele recebe uma sentença você tem seis meses de vida né e nesses seis meses ele já tá ali apaixonado pela Lúcia Brandão né então nesses seis meses ele vai tentar botar as coisas nos trilhos a começar pela própria família que é muito semelhante aos outros personagens masculinos do Lauro César Muniz né o cara é bem sucedido tem grana mas a família tá em pandarecos né então assim é um filho que ele não reconhece né que é o Pedro quem faz é o Filipe Camaro Filipe Camaro estreando é um filho estreando em novelas ele só tinha feito Anos Dourados Anos Dourados né ele estreia na novela com um taco de golfe ele destrói o escritório do pai com um taco de golfe sim e é uma coisa muito curiosa porque os dois tem o mesmo temperamento o Renato Vilar e o Pedro o temperamento deles é igual quando os dois estão juntos a gente não dava pra desgrudar os olhos porque a impressão que a gente tinha é que um ia pular no pescoço do outro né porque o Pedro é filho do Renato Vilar com uma guerrilheira com uma terrorista subversiva com uma subversiva comunista esquerdista petralha né que é a a Eva Vilma né a Maura Garcês eu acho que é um dos um dos melhores papéis da Eva Vilma eu acho que se não for o melhor as pessoas falam muito da da Indomada que não sei o que pra mim a Eva Vilma é Maura Garcês que vem ali de uma família que parece que o pai ou avô lutou com zapata então já é uma família revolucionária que tem essa coisa né da da revolução na veia né e e há uma mulher que ele que o Renato Vilar mantém na Itália né numa clínica que ela vive na verdade é no exílio né estamos no Brasil de 1986 né estávamos ali começando um processo de uma nova constituinte é uma coisa interessante a novela começa com uma limousine cortando Brasília sim 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 e isso e aí está lá a Carolina Dávila conversando com se não me engano com Carvana e com o tio dela que esqueci o nome é um militar a gente vai lembrar desse povo todo o Pé-Siares que é o general Hélio Dávila eles falando é em lançar o Renato Vilar a presidente da república para as primeiras eleições presidenciais em 89 então você tem aquela coisa assim que estava muito em voga quem tiver curiosidade procura Novo Tempo Brasil 1985 você vai encontrar essa expressão Novo Tempo em anúncios publicitários essa eleição indireta do Tancredo Neves trouxe esse termo de volta né um novo tempo uma nova esperança um novo momento do Brasil era muita esperança as pessoas achavam que o Brasil ia decolar ia decolar rápido né e precisava decolar com alguém que tivesse uma visão de progresso uma visão moderna uma visão arrojada de de país né então assim que eles estavam enxergando no Renato Vilar então mas esse cara ele vai tentar ali remendar as coisas um casamento de aparência o público vai ver uma coisa que chocou muito na época que é um casal que ocupa quartos separados né os quartos é o mesmo quarto com dependências separadas as camas são separadas ele tem seu banheiro ela tem o banheiro dela né então assim que essa coisa muito comum dos canais dos casais que já não tem uma vida a dois não tem uma vida sexual mais né mas também não se separam por uma série de conveniências né que mantém ali uma uma fachada que é uma coisa que a gente já está assistindo no Salvador da Pátria sim lá também com o Severo com o Severo e com a Gilda né que aí você tem aquela mulher né acho que no caso da Gilda eu não sei talvez revendo Roda de Fogo a gente vai perceber isso melhor né mas no caso da Gilda tem uma coisa de uma de uma insatisfação sexual total na primeira semana da novela a filha faz essa pergunta pra mãe né a Jara Tureta o que você fez com a sua vida sexual mãe bem a começar que naquele tempo lá em 80 mesmo em 80 uma filha virar pra mãe e perguntar uma coisa dessa era um tapa na cara com certeza um tapa na cara então assim é um trem é uma coisa inadmissível uma filha virar pra mãe e perguntar pra ela o que ela fez com a vida sexual dela né que é exatamente essa coisa assim a gente não imagina que nossos pais tem vida sexual ou tiveram em algum momento eu sou um fervoroso fã de José Ângelo Gaias que também é um fervoroso fã de Wilhelm Reich e ele dizia vocês sabem né pai e mãe não tem pipi nem xoxota pai e mãe são pessoas que vieram do do Éden né são etéreos isso e não existem enquanto seres humanos né são pessoas que estão aí pra te servir o resto da vida você né exato muito difícil alguém encarar o pai e mãe como um ser humano total completo que tem pipi xoxota exato e Roda de Fogo faz uma discussão também interessante porque o filho do do Labanca né é é o Jai Imperiardi que é o Roberto Labanca que é um jovem que sofreu um acidente né e vive na cadeira de rodas né então você tem ali no núcleo central da novela né um personagem que vive numa cadeira de rodas quantas vezes a gente viu isso num protagonismo de uma novela da Azul é né e aí sem contar o caso do tabaco né sem contar não contando o caso do tabaco que é o Osmar Prado com suas três mulheres exatamente meio que imita o patrão era um deixa eu ver se eu lembro Inês Galvão Inês Galvão e Cláudia Alencar isso as três mulheres era a patativa Cláudia Alencar era a patativa Inês Galvão era Bel e a Carla Daniel Marlene Inês Galvão na época casada com Neila Torraca Neila Torraca e enfim porque também você tem tem uma coisa muito interessante com os homens os homens do Lauro César Boniça os protagonistas masculinos os personagens masculinos do Lauro César Muniz é que é uma coisa quase como fetiche assim porque você vê que é um homem que ele se relaciona sexualmente com três mulheres ou pelo menos ele tem intimidade com três a esposa que normalmente ele tem uma transa muito fria ou não tem uma amante que a coisa é muito quente muito quente avassaladora assim né e uma terceira que é meio um contraponto que a gente até torce para que seja essa com que ele fique no final já que ele teria que ficar com apenas uma né normalmente é isso que acontece você vai ver isso no Cidadão Brasileiro você vai ver isso no Poder Paralelo né você tem esse homem com três mulheres assim né que se envolve ali com três mulheres tem uma cena interessante da Silvia Bandeira uma cena muito lembrada que é quando ele abandona o Renato Vilar abandona ela na praia nua sim 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 lembra muito aquele filme Os Cafajestes quem viu não esquece né que tem aquela cena da Norma Bangle correndo na praia exatamente correndo nua na praia né então tá lá a Silvia Bandeira a gente tá falando de um Renato Vilar que é um cafajeste um mojento sim um asqueiroso depois ele vai mudar ele vai mudar tanto que o público vai torcer pra que ele não morra né porque é um personagem que ele tem uma sentença ele vai morrer dentro de seis meses e a história vai se passando né ele vai estreitando laços ele vai resolvendo algumas coisas tem ali um grupo criminoso tem uma série de assassinatos que ocorrem ali você tem um momento excelente do do César como Mário Liberato que é um um vilão meio um vilão gay né um vilão era muito era muito confuso na época é muito confuso hoje com a liberdade sexual que a duras penas a gente conquistou a gente consegue identificar claramente os caminhos daquilo mas eu imagino em 86 aquilo devia ser muito confuso muito confuso porque era uma relação dele com o Claudio Cury né que era o mordombo dele né então tinha uma coisa assim entre aqueles dois personagens um pouco ambígua né então assim é um gay é um bissexual que a pito toca esse Mário Liberato né essa ambiguidade que foi muito boa mas talvez também uma série de dificuldades estamos em 86 os mecanismos de censura só vão cair em 88 né então as novelas estavam ali respirando mais liberdade mas ainda tínhamos uma certa como é que eu vou dizer um certo constrangimento né nós vamos ter que libertar um pouco o passo da história pelo motivo do tempo né nós já estamos há bastante tempo quando passa esse ciclo vitorioso das novelas das sete da volta dele as novelas das oito começa uma fase meio atribulada que eu queria que você comentasse ele vai trabalhar com Ferreira Goulart Lidias Gomes em Araponga Araponga que era a volta dele a faixa das dez que ele já tinha escrito com o Boff depois ele vai ser supervisor de novos autores né ele supervisiona o Lombardi em Perigosas Peruas supervisiona o Marcílio em Sonho Meu supervisiona a Solange Castro Neves em Quem É Você tanto em Sonho Meu como em Quem É Você ele é obrigado a assumir as rédeas das novelas e aí ele faz a última novela na Globo que é Zazá que é a mesma história de de algumas transas e caretas transas e caretas e como um sonho a mais não foi um fracasso de audiência mas também não deu certo né é acho que ali nos anos 90 já começa a se instaurar uma crise na Globo eu acho que já tem uma crise ali no horário da sete que quem coloca essa crise é o Carlos Lombardi com o Bebê Aborto então assim depois de Bebê Aborto fica muito difícil escrever uma novela da sete pelo movimento pela ação videoclipada por uma série de elementos que estavam ali né uma série de inovações que o Lombardi traz ali na história de Bebê Aborto isso em 89 88 89 a novela é uma dupla que as pessoas olham e falam não é possível né isso não dá certo né eles são antagônicos basicamente não só deu como eles se deram muito bem são amigos até hoje então assim e em 90 você tem Pantanal que é meio que a novela que rasga o ano inteiro né então assim começa toda aquela disputa de audiência naquele horário que Pantanal era exibido e vem Araponga que seria uma novela das oito e vira uma novela das nove das dez né então entra esse processo criativo interessante entre o Dias Gomes o Lauro César Muniz e o Ferreira Goulart né eles tinham uma estratégia legal da escritura de capítulos né por semana que eu acho que funcionou bem Araponga é uma novela que eu tenho saudades é uma novela que eu até gostaria de rever até porque assistir Araponga era uma coisa muito atribulada porque era no intervalo de Pantanal então assim era muito duro e sempre era no mesmo horário sempre era no mesmo horário mais tarde era confuso acompanhar era confuso acompanhar era difícil mas era deliciosa deliciosa era uma coisa deliciosa perigosa eles conseguiram fazer um negócio muito inteligente que era de vez em quando quebrar a quarta parede né eu gostava muito brincar quebrar a quarta parede e brincar com o Serviço Nacional de Informações né é exato o recém falecido é sem medo recém falecido quiçá eternamente esquecido numa cova bem funda né que não volte nunca mais né e perigosas peruas que Deus quiser e perigosas peruas que é a volta do Carlos Lombardi pro horário das sete horas também com uma trama doida anárquica aquela coisa da cabeça do Lombardi né com supervisão de texto do Lauro César Muniz deu muito certo né é uma novela que também ia encampar umas discussões complicadas né como tentativa de suicídio enfim né morte de protagonista tal mas a novela ficou e a novela vingou né e vingou por conta daquele núcleo da delegacia desse confronto que tinha entre Vera Fischer e Silvia Pfeiffer né com umas protagonistas da novela o Mário Gomes ali também né então assim é uma e vem logo depois de Vamp no horário das sete né então vem uma novela muito naquele estilo do bebê a bordo né que ok foi cumpriu seu papel eu acho que as duas mais complicadas dessa década foi mesmo Sonho Meu e Quem É Você acho que mais até Quem É Você duas rasquinhas de ferida né é que na verdade bem Sonho Meu se tratava de um remake né era o ídolo de Pano e A Pequena Órfã A Pequena Órfã do Teixeira Filho né me parece uma história muito boa eu gostava muito do início da novela acho que caminhou interessante é uma novela que ficou deu muita audiência ela teve muita audiência é uma novela que ficou as pessoas comentam de de sonho meu assim mas ela teve problemas nesse desenrolar dela então assim é claro está na lista para voltar no vivo vai ser até legal rever essa novela se não me engano é logo depois de Era Uma Vez vai ser legal rever interessante porque talvez o Viva está experimentando alguma coisa para público infantil juvenil sim porque está passando exatamente Era Uma Vez né do Negrão a faixa do Negrão é uma novela bonita é uma novela legal assim né mas ela tem um percalço ela atravessa uma barriga muito difícil e quem é você que é uma trama ali da Ivani Ribeiro né Ivani já tinha morrido né e a Solange Castro Neves fica aí com a incumbência de tocar essa novela com a supervisão de texto do Lauro César Muniz que acaba assumindo a história é uma história confusa é uma história parece que ela não estava azeitada parece que não maturou tempo suficiente porque a gente está acostumado com Ivani Ribeiro com histórias que a gente percebe que ela ficou ali na urdidura né geralmente elas já começam ela era especialista nisso o primeiro capítulo nada mais é do que um capítulo normal ou seja é como se ela já fosse íntima daqueles personagens é é como se tivesse tido um capítulo antes do primeiro capítulo aham exato as personagens já estão no seu cotidiano geralmente era numa coisa extremamente comezinha muito perto de quem está assistindo que fazia ali a Tony eu gostava muito do núcleo do asilo né cheio de veteranos da TV né a Ruth de Souza estava ali era toda a Ruth de Souza Marta Overbeck tanta gente eu gostava muito daquele núcleo eu achava aquele núcleo Alberto Meres sim eu achava aquele núcleo muito charmoso tinha uma coisa também da cultura russa enfim eu acho que é um bom momento da Cassia Kiss é difícil né Cassia Kiss é difícil mas é um bom momento da Cassia Kiss como vilã o que você quis dizer com é difícil é difícil encontrar alguma coisa que Cassia Kiss tenha feito errado ah bom que susto Cassia Kiss dificilmente erra eu gosto muito dela aliás podemos dizer que Cassia Kiss não erra então assim agora Zazá ao contrário eu acho que de vez em quando nos últimos tempos bastante vezes ela tira leite de pedra tira eu acho que na verdade erram com ela erram com a Cassia com a Cassia Kiss ela não erra não é tem que entregar um trem bacana pra ela mas eu te interrompi quando você ia começar a falar de Zazá é porque Zazá traz muito daqueles elementos de transas e caretas né a história da mãe os filhos uma prole numerosa os anjos da guarda dos filhos e a criação ali de um avião supersônico né e uma trilha de abertura que parece que tem um feitiço fizeram um sei lá um eu acho que tem um ebó enterrado em algum lugar porque quando você conhece essa música ela nunca mais sai da sua cabeça ela não sai da sua cabeça é outro exemplo é o resumo daquilo que tem que ter uma trilha sonora grudar no ouvido das pessoas você tá vivendo a sua vida o cotidiano mais prosaico possível de repente você se pega cadê Zazá 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 eu canto isso até hoje eu gostava muito gostava muito de ver o Dória porque eu sempre gostei do Jorge Dória tava ali a Fernanda Montenegro fazia Zazá o Neila Torraca fazendo um vilão o Silas você tem é curioso porque você tem uma novela protagonizada por pessoas muito maduras por pessoas idosas já um elenco que já tá muito maduro a pessoa olhar assim meio de relance pensa como a novela do Silvio de Abreu porque ele que é o especialista na faixa sênior e tentava meio que surfar ainda no sucesso do casal Letícia Spiller com o Marcelo Novaes que tinham feito uma novela do Lombardi o 4x4 então eles estavam ali repetindo um casal amoroso infelizmente não é uma novela que vinga não é uma novela que fica mas tem momentos agradáveis não afundou o Ibope não foi uma crise desigrada tem uns vídeos também não conquistou as pessoas como era esperado como era esperado então assim tem uns vídeos no Youtube que vai falar os flops dos anos 90 aparece zazá então assim olha cuidado com essa definição de flop porque eu não sei não sei ela não derrubou o horário eu não consigo entender um flop que a audiência é boa isso pra mim já é uma contradição em termos você pega uma novela por exemplo como Bang Bang por mais que eu goste eu tenho que admitir que foi um flop porque a novela derrubou o horário a novela derrubou o horário por mais que a ideia era ótima não é o caso de zazá não é não é o caso de zazá não é o caso de zazá zazá você tem um texto que é muito bom você tem um elenco que é muito bem escolhido então assim talvez um dos problemas de zazá é uma novela muito povoada são muitos personagens isso com certeza é muito personagem pra você ficar criando arco alguma coisa vai se perder se você botar só a casa da zazá já dá umas 30 pessoas é exatamente depois tem os filhos os respectivos cônjuges e namorados então os conge os conge os conge tem referência que peça que eu não vou explicar e depois o Lauro César entra pra aquele terreno que é um terreno muito nobre pelo menos eu assim considero que é a faixa das minisséries da Globo ele habitou este feudo de Maria Adelaide Amaral ele habitou esse feudo e ele habitou esse feudo com duas produções muito boas a primeira foi Chiquinha Gonzaga e a segunda Aquarela do Brasil aí inclusive cabe um comentário a gente vê que o preconceito contra a telenovela não é só da crítica não é só da academia a própria emissora tem preconceito com a telenovela quando pega uma telenovela de cinquenta e tantos capítulos como foi Aquarela do Brasil e não chama de novela chama de minissérie ah porque passa as onze horas da noite e daí tem gancho é folhetinho isso é novela meu filho chamar de minissérie é só uma formalidade é só pra dar uma nobreza pra uma novela eu sinto muito isso mesmo assim no caso de Aquarela do Brasil são sessenta capítulos aquilo era novela aquilo não era minissérie aliás nem o ritmo nem o ritmo sim sim ela poderia ser muito bem uma novela das seis e das muito boas entendeu aliás Araponga que tinha mais de cem capítulos tinha mais ritmo de minissérie do que a própria Aquarela do Brasil do que a própria Aquarela do Brasil e talvez um pouco disso a gente ainda pode identificar na Chiquinha Gonzaga sim tem perto de quarenta capítulos e também essa tem essa tem também essa questão do ritmo é e era uma minissérie interessante Chiquinha Gonzaga porque ela terminar o capítulo terminava com um videoclipe né de artistas contemporâneos interpretando composições da Chiquinha Gonzaga trabalho muito bonito da equipe de produção da novela muito muito bonito mesmo Gabriela Duarte com a com a mãe dela a falecida Regina Duarte é que Deus abençoe né e um bom e que ele abra as luzes do do entendimento do entendimento da situação a qual ela hoje se encontra muito que bem desenhamos aos espíritos superiores Osana nas alturas Osana nas alturas porque eu ficava assim coitado da Osana gente desce ela de lá desce a Osana também e aí começa um período muito bom do do Lauro César na minha opinião na Record até os anos 2000 é bom dizer antes de você começar a comentar a fase Record segunda né fase Record é que de 2000 do final de 2000 até 2005 ele tentou emplacar projetos ele tentou supervisionar colaboradores como Renato Modesto tentou fazer outros trabalhos e a Globo colocou numa geladeira impiedosa e quando ele anunciou que ia sair né e que ia pra Rede Record eles tentaram a todo custo segurá-lo mas não teve jeito e aí ele fez três novelas na Record que chamaram muita atenção duas positivamente e uma nem tanto né Heiko é porque assim primeiro que é uma coisa incompreensível que você tem assim não é todo autor de novela que topa supervisionar o trabalho de um colega colega de profissão não precisa nem ser amigo não precisa nem ter laço de amizade não é todo autor de novela que faz isso a gente tem gente aí muito incensada que não aceita e não faz então assim e Lauro César fez isso fez isso com Daniel Mas fez isso com Carlos Lombardi e olha que Carlos Lombardi tinha saído de dois sucessos ali né tá ali junto com Dias Gomes não era supervisão mas tá ali junto com Dias Gomes ele sempre deu espaço pras pessoas sempre a primeira experiência do Gilberto Assetti foi com ele foi com ele trouxe o Mário Prata de volta pra Globo depois de um período fora aliás eles têm uma amizade muito bonita muito bonita a gente já entrevistou os dois juntos e foi delicioso ver o quanto eles se gostam ele não só recuperou o Daniel Mas que já tinha passado pela Globo nos anos 60 como deu a primeira oportunidade a Maria de Amaral e hoje em dia ela dá entrevistas onde ela diz que quem a trouxe pra televisão foi Cassiano Gabos Mendes não foi sigo com o primeiro porque fica no ar e é isso mesmo era uma pessoa que aparentemente é muito generosa aparentemente sim lembro o contato que a gente já teve parece um cara muito muito afetuoso pelo menos assim eu sim ele começa então na Record com Cidadão Brasileiro que meio a última novela da Record gravada em São Paulo isso eu não sei se a gente poderia as pessoas falaram que é meio que um remakezinho disfarçado de a escalada não sei o que é e não é tá perto tá perto disso mas é uma novela que tem personalidade própria sim é uma novela que tem personalidade independente de qualquer coisa uma versão uma adaptação não sei o que mas porque as histórias não se perdem ela tem uma personalidade própria e aí traz uma coisa né traz um ator na verdade que tava também assim muito na gavetinha da Globo muito ali nos papeizinhos muito parecidinhos que é o Gabriel Braga Nunes e cai na mão do Gabriel Braga Nunes o Antônio Maciel né que ele vai ter que defender esse personagem talvez até porque os atores estavam desejosos de outras oportunidades dramatúrgicas né que a própria Paloma Duarte também tá na novela né uma personagem muito boa assim como Célia Santos que tava vetada na Globo né tava vetada na Globo faz a Fausta né é um personagem também muito bom eu adorava quando ela virava pro Antônio Maciel e dizia assim minha frustração sexual é muito bom era o bordão da Fausta era o bordão da Fausta que era aquela coisa assim sim mulheres tem vida sexual e nós estamos falando de uma novela ali que começa né nos anos 50 nos anos 50 né a novela vai da década de 50 até o ano de exibição até 2006 né sim então assim muito semelhante a escalada né você tem um personagem na sua jornada né na sua trajetória ao longo das décadas e o que vai acontecendo com esse com esse homem né do nada a uma posição né de homem de dinheiro né eu lembro que a Record na época fez o site da novela eu tinha isso salvo e eu não sei se ainda tem mas é uma descrição da novela escrita pelo próprio Lauro César uma sinopse dela assim e que já contava até o final é mesmo é no final falava-se assim Antônio Maciel no seu escritório luxuoso num prédio na Avenida Paulista de Mira com sei o que com sei o que terminaria assim e eu ficava assim nossa eu tô doido pra ver essa história tô doido pra ver esse cara olhando São Paulo da janela do escritório a Record comiu muita grama até encontrar o horário pra novela nossa foi difícil passeando pela programação quando colocaram às 10 da noite a audiência subiu e inaugurou uma faixa que foi tradicional da emissora muito tempo durante muito tempo ela começou às 8 e meia depois foi pras 10 da noite e acabou que as novelas ficaram ali fincadas às 10 da noite que é um bom horário na minha opinião que te permite mais experimentação não é só por permitir palavrões em cenas de sexo não, nada disso é a disponibilidade do público a dona de casa já botou as crianças pra dormir tá todo mundo de banho tomado todo mundo já jantou a pessoa tá sentada na sala querendo entretenimento é aquela mulher que trabalha fora que tem carreira chegou em casa já sabe já fez lá o cup noodle dela e já tá ali ela tá disponível pra aquilo como as maratonas da Netflix hoje a pessoa tenta e assiste uma temporada de série de uma vez e aí você tem atores novamente o César Chirê numa novela do Lauro César Muniz você tem a a Cleide Iacones o Gracindo Júnior que também vai fazer uma carreira interessante na na Record o Leonardo Brício que também vai ter personagens muito interessantes numa novela em novelas da Record posso posso falar um perdão gente pode desculpe mas é é a minha frustração sexual Carla Regina Carla Regina no auge da beleza aquela coisa brejeira menina de fazenda Carolina meu Deus do céu que coisa linda coisa linda Maite Piragibe que vai ser aí a revelação da novela protagonista da cena mais bonita ao meu ver a morte da Maite Piragibe e quando a mãe dela encontra no meio da guerrilha exato aquilo é de arrepiar aquilo é de arrepiar aquilo é de arrepiar e é engraçado porque é uma determinada fase da novela né então você vê numa determinada fase da novela aquilo que Amor e Revolução não entregou a novela inteira né completamente correto então assim e aquele casal que é meu casal do coração né essa atriz que é linda maravilhosa eu sigo ela no Instagram porque eu adoro e esse cara que é a obsessão da minha vida que você conhece muito bem eu tô boiando tá boiando? tá boiando tá boiando? eu tô falando da François Furtin ah e Luiz Carlos Miele e Luiz Carlos Miele Miele que é a obsessão da minha vida Miele pois é então fazem um casal delicioso enfim né é a novela deixa um saldo muito positivo muito positivo uma novela grande né uma novela ali de 203 capítulos abarca uma série de uma novela também muito densamente povoada mas os núcleos são muito bem fixos né da primeira fase né você tem início, meio e fim muito bem desenhado o último capítulo eu acho emocionante que é a cena do Antônio com a Luísa né no cinema sim, é linda é linda é um diálogo do Lauro com a própria história já que o pai dele era dono de um cinema em Guará e um personagem que ele já havia delineado com o Raul Cortez no teatro na peça Luar em Preto e Branco é muito bonito olha isso aí eu já não sabia é muito bonito quem tiver oportunidade de ler essa peça leia porque é um deleite é lindo agora eu lembro de uma cena safadinha do Antônio Maciel dançando agora não sei se foi com a Paloma Duarte não sei se foi com a Luísa que eles estão lá dançando e aí estão juntinhos corpinho colado e tal a mulher fala nossa e ele fala assim a natureza foi generosa comigo é isso aí que vocês estão pensando é uma delícia é aquela cena clássica de filme B né onde a moça fala assim meu Deus você veio armado aí a pessoa fala assim não exatamente não exatamente a natureza foi generosa aliás vamos deixar bem claro estamos chegando quase ao fim do drops que de drops não tem nada né tem nada foi um programa inteiro então mas e daí o programa é nosso exatamente vocês aceitam me perdi onde eu estava eu estava falando do da cena da cena a natureza foi generosa a natureza foi generosa o homem a mulher enfim me perdi vocês perdoem a droga realmente traz consequências vamos continuar a novela seguinte eu me lembro olha como é que é difícil falar da carreira do Lauro César Muniz se fosse fazer um drops tinha que ser um drop lembrei 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 nisso correntemente é uma das obsessões todo escritor tem as suas semana passada no Salvador da Pátria soltaram um chupa laranja então tem uma picardia ele joga uma uma maliciazinha safada na na coisa assim ele dá uma abaixadinha no nível da coisa mas que é delicioso assim a novela seguinte é a minha preferida dele aí na safra da Record que é Poder Paralelo lá em 2009 2010 e aí de novo nós temos o Gabriel Braganunes num bom papel que é o Tony Castellamare e enfim um mafioso tá ali todo esse mundo do tráfico do narcotráfico é interessante porque aí ele volta com a temática do narcotráfico que já tinha aparecido lá em Salvador da Pátria olha quanto tempo depois 89 2000 tendo que assumir os negócios do pai tendo que assumir os negócios do pai um atentado que mata a esposa e as filhas na Itália na Itália e ali nós temos ali vou te falar uma série de atores que estavam ali num ram ram chato na Globo encontrando personagens bem densos eu vou começar pelo sério lembra disso fala sério o tema do Tony da meu Deus a personagem da Paloma a Fernanda gente digam não as drogas a consequência a Fernanda aí tem uma coisa que é interessante que é aquela coisa bem do Lauro César mesmo um homem com duas três mulheres então você tem ali o Tony Castellamari com a Fernanda Miriam Freeland a Miriam Freeland que era Lígia Lígia Brandão repetindo aí o sobrenome ela era uma policial federal Adriana Garampone novamente numa novela do Lauro César que é sempre uma delícia de ver Petrônio Gontijo a gente viu excelente fazendo rude um cocaínómano viciado em cocaína um freak louco e ao mesmo tempo muito humano muito humano doido 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 de jogar pedra mas ao mesmo tempo você tem vontade de abraçar e cuidar porque precisando é de cuidado e é engraçado porque o Petrônio Gontijo tinha vindo de uma novela interessante que era Salomé na Globo fez Patria Minha do Gilberto Braga personagem também bem mau caráter mas não encontrou ali na Globo uma coisa sabe olha esse cara é um ator e é um ator bom e aí chega o Rudy pronto e um casal que acho que foi o casal da novela o casal que mobilizou a audiência que era a Patrícia França com o Guilherme Buri exatamente deu muito certo deu muito certo ela dizendo não ele querendo ele querendo a diferença de idade a diferença de idade entre os dois incrível do Marcelo Cerrado que rendeu a ele uma volta a Globo como estrela aliás tanto o Marcelo Cerrado como o Gabriel Braga Nunes voltam para Globo com outro status sim com certeza eles voltam para as novelas das nove com personagens diferentes com personagens melhores vamos colocar nesses termos mas você tem ali uma Paloma Duarte no Muminco excelente a Miriam Freeland um Tuca Andrada tem um cara que está pegando papel ruim na Globo Tuca Andrada a Patrícia França foi uma revelação nos anos 90 com a Tereza Batista com o Renan Ser fez o sonho meu e estava também ali numa geladeira esquisita uma personagem muito estranho o que aconteceu com a Patrícia França principalmente depois de Suave Veneno mas que se encontra ali na novela num personagem muito bonito o casal que ela faz com o Guilherme Buri que também é um cara que estava ali meio perdido na Globo o Gracinho do Júnior com a Lu Grimaldi que fazia um casal o pai Coló e a mama Freda que são os pais do Tony um ator que eu gosto muito e viria a gostar demais numa outra novela mas dessa vez do Lombardi que é o Fernando Fernando Pavão Fernando Pavão fazia o Kalid Kalid e também novamente uma atriz que estava ali e eu aguardei demais a entrada dela na novela que é uma atriz também que encontrou um destino na Globo esquisito que é a Luciana Braga fazia a Laila uma bandidaça mas eu esperei demais o retorno dela nas novelas enfim uma novela ágil uma novela agitada violenta da Record que conseguiram chegar no primeiro lugar em alguns poucos capítulos poder paralelo teve picos de liderança e vamos lembrar que ela vem depois de um sucesso do Marcílio Moraes que tinha sido a Vidas Cruzadas Vidas Opostas Vidas Opostas Vidas Cruzadas Vidas Cruzadas é uma outra coisa Vidas Opostas que já tinha trazido também uma que trouxe ali umas temáticas bem duras relacionamentos abusivos estupro violência contra a mulher então assim isso está também em poder paralelo a gente vê isso parece que a gente está falando de outra vida outra vida novelas modernas ousadas na Record na Record e era uma novela baseada num romance Honra ou Vendetta do Silvio Lancelot com esse disco culinarista gourmand e gourmet ele é gourmand e gourmet gourmand e gourmet exatamente mas é isso é uma grande história de vingança na verdade então você tem ali máfia você tem grupos mafiosos opostos você tem que descobrir quem é o guri quem é o o rosto por detrás de uma quadrilha criminosa muito semelhante ao que vai acontecer no Salvador da Pátria não vou nem entrar em detalhes o legal é saber que a pessoa bandidaça está ali desde o início e a pronta desde o início enfim é uma grande novela um grande momento do Lauro César na Record em muitos aspectos uma das melhores novelas do Lauro César acho que é Roda de Fogo escalada está sempre lá Roda de Fogo Salvador e Poder Paralelo está ali disputando isso e na sequência vem Máscaras lá em 2012 Máscaras parceria com Renato Modesto e direção do Coqueiro direção do Coqueiro do João Gabriel quem está ali é o Inácio Coqueiro na direção enfim é uma novela que eu tive muita expectativa eu te confesso que eu assisti essa novela com muita eu estava esperando porque tem essa coisa mais uma novela do Lauro César Munizoba já chama atenção então assim você fala o nome do autor você já tem todo um universo que você espera para ver você tem aí de novo o Fernando Pavão e a Paloma Duarte protagonistas ali da história mas é uma história não sei dizer não sei dizer me parece também uma história muito povoada muito muito personagem e não sei não sei o que que fez esse projeto naufragar para uma novela que começa dentro de um transatlântico você veja só a novela terminou dando seis pontos no último capítulo isso é muito baixo é muito baixo até para os parâmetros da Record e tem uma história interessante que é a questão com a Luísa Tomé ela saiu da novela tirando a frase dela é a seguinte não é a primeira novela que eu faço do Lauro mas com certeza será a última me sinto humilhada recentemente ela se desculpou por essa frase e disse que estava bêbado tinha tomado vinho quando tweetou isso aí tem um ditado que diz em vino veritas eco eu sou suspeito eu não vou não vou me pronunciar muito por máscaras a respeito de máscaras porque eu gostava muito da novela gostava de algumas problemas que as pessoas falavam eu olhava e falava assim caguei eu estou gostando mas isso eu sei que não é racional e que não pode ser levado em consideração como análise quando você gosta muito do negócio você perde a consciência crítica é o por exemplo é o que eu tive com negócio da China por exemplo do do falar bela ou aquele beijo todo mundo está certo de falar mal mas você gosta né exato então assim todo mundo está falando mal todo mundo fala que a novela é um flop mas peraí está legal demais de assistir isso para mim bateu bem é assim que eu penso bateu bem eu vejo alguns problemas em máscaras perdi um pouco do interesse em algum momento da novela mas era uma novela que quando começou me cativou eu esperei muito essa novela eu esperava que ela ia ser um um desempenho arrebatador uma das uma das coisas mais bonitas que eu já vi na televisão era a trama da Bárbara Bruno e do Roberto Bontempo e ela conversava com o filho morto ela mantinha a ilusão de que o filho morto ainda era vivo buscava namoradas para ele porque ela não conseguia conviver com a dor de ter perdido excelente plot excelente plot aquilo é muito lindo começa muito leve começa como um núcleo cômico e no final é a parte da novela em que você chora é muito bonito muito bonito o trabalho do Dado do Alabella muita gente vai eu ia citar ele agora muita gente vai achar que eu enlouqueci completamente mas eu assisti a novela inteira eu sei do que eu estou falando as cenas dele com o César Soutier eram incríveis eu não sei se era química entre os dois ou se realmente o Dado tem talento e não mostra por algum motivo mas eu gostava muito das cenas dos dois é o título original seria Navegantes que seria um título muito bonito mais apropriado até mais apropriado até para uma novela que tem como tema de abertura aquela música do Gessé Porto Solidão Porto Solidão mas a interpretação é do Fagner sim eu não sei o que ocorre com o Dado do Alabella eu não sei se ele tem eu não conheço não convivo com ele o que eu sei é o que todo mundo sabe que sai na imprensa e de o acompanhar nas novelas mas nessa novela ele tem um desempenho muito bom e eu não sei se ele é um cara que tem nas cenas com o César por isso que eu acho que é a questão da química pode ser pode ser a questão da química e não sei o papel que cai na mão no momento legal de fazer eu não sei se ele é um cara que tem medo do talento dele ou que duvida que tem algum talento não sei realmente não sei mas está para para ser explicada mesmo precisamos explicar o desempenho do Dado do Alabella não estou subestimando o cara muito pelo contrário porque é um caso semelhante do Romulo Arantes Neto uma outra novela da Record que é Vidas em Jogo sim sabe que parece que também era um cara que meio que tinha um certo talvez porque os papéis que estava acostumado a desempenhar na Globo não eram papéis que exigissem muito então você podia ligar o piloto automático e estava ok ou que também não mexia muito com esse lugar que poderia causar um certo medo do talento é uma coisa que a própria Marília Pira falava eu tenho medo de ser canastrona e nunca foi nunca mas enfim não sei se tem isso um medo do próprio talento ou um medo de descobrir que tem talento então tem cenas dele com a Denise Del Vecchio do Romulo Arantes Neto com a Denise Del Vecchio muito boas muito sensíveis muito fortes violentas como eu falei em Roda de Fogo cenas violentas de muita profusão de emoção muita emoção que está vindo à tona é uma história violenta está aí para se explicar o desempenho do Dado do Labella e uma curiosidade de Máscaras é que Máscaras revelou uma grande estrela da TV Globo o Emílio Dantas sim Emílio Dantas começou lá como um dos músicos do navio é e de novo a presença do Bem Vindo Siqueira grande ator grande ator grande ator grande ator assim você tem ali um dos últimos momentos do Humberto Manhane morreria nas gravações do Velho Chico sim o elenco era bom o elenco era bom infelizmente o elenco era bom o texto era bom tinha uma coisa que não estava dando liga que aí eu não sei se é a direção de elenco eu não sei eu não sei que fator foi esse que degringolou o desenrolar da coisa ou também a mudança de horário que a novela sofre sim sim das dez e meia para as onze e meia isso é uma coisa que na época das Olimpíadas que a Record era a emissora exclusiva então eles meio que empurraram a novela para mais tarde empurraram a novela para as onze da noite às onze e meia da noite então assim eu acho que me parece que é mais um caso daquelas novelas que a gente vai precisar reassistir para poder reavaliar o que talvez a gente não soube receber sim ou que a própria emissora não sabia o que tinha nas mãos é o caso por exemplo de Pecado Mortal da Record do Carlos Lombardi é uma novela que eu acho que nem a Record sabia o que tinha na mão os atores ao final da novela declararam o seguinte numa carta aberta esta que será a última novela de Lauro César Muniz até agora eles estão acertando né terá sido tratada de forma tão equivocada tem sido perdão tratada de forma tão equivocada por alguns veículos da mídia sem o cuidado de prestar atenção ao texto deste grande dramaturgo nós não aceitamos a avaliação de nosso trabalho apenas pelos índices de Ibope o Ibope é um índice do mercado comercial não diz respeito a nós compreendemos que funcione assim mas nosso trabalho é artístico que deveria ser o parâmetro de avaliação de uma boa história a dramaturgia que ela proporciona então me parece que é realmente esse caso então creio que acertei na minha análise e é bom depois dessa novela aconteceu um episódio terrível eu não encontro a palavra para dizer que é a contratação do Lauro pela TV Globo Silvio de Abreu o recontratou trouxe de volta o Lauro César Muniz depois do fim do contrato dele para a Record a primeira tarefa dada a ele era supervisionar a novela de um autor novo uma novela sertaneja chamada Trem Bom no meio do processo a novela foi cancelada e o Lauro deixou de fazer esse trabalho encomendaram a ele uma novela das nove ele esqueceu a novela fez tudo que foi solicitado e ele foi demitido ele ficou poucos meses na casa e foi demitido com a alegação de que não havia espaço na grade comente Reinaldo para a gente encerrar como é que um diretor de dramaturgia com todo respeito ao Silvio de Abreu a obra dele a carreira dele eu estou falando do profissional como é que um diretor de dramaturgia não encontra um lugar na programação para Lauro César Muniz lembrando que ele tem projetos engavetados muitos lembrando que ele tem projetos engavetados se não me engano até uma minissérie sobre o Castro Alves então este projeto está rolando na TV Globo porém não nas mãos de Lauro César então assim lembrando naquele momento que nós tínhamos o horário das 11 e o horário das 11 que às vezes patinava com histórias muito mal organizadas então assim poderia eu já fiz essa defesa muitas vezes eu vou fazer essa defesa aqui de novo a Globo precisa de uma faixa nobre de dramaturgia que é uma faixa dedicada a esses autores medalhões da dramaturgia eu não estou puxando o saco do cara para arrumar emprego porque eu acho que ele não precisa mas nós estamos falando no caso de Lauro César no caso de Benedito no caso do Walter Negrão nós estamos falando de gente que consolidou o gênero no país a gente não está falando de qualquer outro se a telenovela é a telenovela que nós conhecemos hoje deve-se muito ao trabalho dessa gente inclusive Ivani Ribeiro inclusive Janete Clare e uma série de outras pessoas então assim cadê uma faixa nobre para a gente continuar tendo acesso às histórias desses caras ok com 30 capítulos 40 capítulos ok que o seja o que não dá é para a gente ficar na expectativa de uma nova história deles e não ter e não saber o próprio Dias Gomes tinha um projeto sobre Getúlio Vargas cadê o Lauro tinha um projeto de fazer Carmen Miranda inclusive foi um uma das cartadas para tentar segurar ele na Globo para ele não ir para a Record para ele não ir para a Record tem vários projetos tem vários projetos então assim você vai falar que não é um autor profita o que é linguagem um estilo não é uma linguagem um estilo contemporâneo um ritmo contemporâneo não sei o que a TV americana ela é densa de propostas de dramaturgia diferentes de abordagens diferentes sim séries que tem caras diferentes séries lentas séries agitadas séries cabeçudas histórias muito cabeçudas então assim na França a gente tem notícia na Inglaterra então assim você tem dramaturgia ao que você quiser para diferentes nichos né então assim eu não entendo a única palavra que eu consigo encontrar para definir se for esse o caso o que acontece com o Lauro César Muniz nessa passagem rápida pela Globo pela Globo é desrespeito desrespeito é desrespeito pelo profissional que atendeu a demanda aliás atendeu a encomenda então um profissional que atendeu a encomenda então pediram entregou e com a carreira e olha só nós estamos aqui há mais de uma hora falando da carreira do Lauro César Muniz e quanta coisa a gente falou e que é uma carreira pontuada exatamente por isso por momentos que está no auge e momentos de fracassos assim né de novelas que são arrebatadoras na audiência e na aceitação de público e de dramaturgia e novelas que patinam mas sem deixar de lado a dramaturgia a dramaturgia continua boa porque mesmo essas novelas consideradas flops como é o caso por exemplo da novela da Record Máscaras você vê que a dramaturgia não é uma dramaturgia ruim e quanta dramaturgia ruim com boa audiência que está por aí mas meu Deus praticamente isso hoje em dia retorna é praticamente a regra né assim dramaturgia ruim que exige pouco dos atores que é lamentável porque nós estamos acostumando o público a isso e ao mesmo tempo agora acho que o grande alento tá acho que o Lauro César Muniz merece mais do que uma reprise no Viva e do que uma reprise na Globoplay ele merece muito mais do que isso a carreira dele prova isso e de novo não tô puxando o saco dele a carreira dele prova isso merece muito mais do que isso mas talvez rever essas histórias vai permitir que né outras audiências consigam ver como que se fez novela e como se consolidou o gênero no Brasil sabe como que se construiu um jeito brasileiro de se fazer novela porque se as pessoas conhecem um jeito brasileiro de se fazer novela conhecem pela lágrima do Dias Gomes da Ivani da Janete do Lauro do Benedito do Marcos Rei do Jockman do Braulio do Lozeiro pessoas que hoje em dia são apenas nomes né são apenas nomes não não tem a dimensão do que isso representa ainda mais ele né que tem um nome pompudo né Lauro César Muniz é um nome pompudo né então as pessoas não deve ser importante deve ser importante não filho é muito importante assim tem um canal no Youtube né de uma moçadinha que fica nessa assim ai eu vi essa novela e tal mas esse Benedito ele faz umas novelas lentas né esse Benedito não meu filho deixa eu te falar uma coisa é essa moçadinha porque esse Benedito não esse Benedito não é essa moçadinha porque esse Benedito aí tava na conciliação eu fiz uma avaliação aqui eu fiz a avaliação aqui mentalmente eu quero agora o seu aval neste TB Drops nós fracassamos lamentavelmente né favorosamente porque a proposta era ser uma passagem rápida pela carreira de Lauro César Muniz e ela foi de tudo menos rápido ela foi de tudo menos rápido mas foi amorosa e foi sincera não, foi sincera faz parte dos autores que eu gosto é claro eu tenho uma coisa com Benedito Barbosa que eu não sei explicar é outro rolê é outro rolê né mas é quase que é eu tenho uma uma paixão uma coisa assim que me move a assistir no caso do Lauro César Muniz porque eu gosto do texto dele é muito semelhante a relação que eu tenho também com o Alcídio Nogueira porque eu gosto do texto dele né e que também é um dos autores que costuma aparecer lá naquela listinha dessa moçadinha de autor de flop né e é um cara sofisticadíssimo a última novela dele foi maravilhoso maravilhoso a última novela dele foi assim joia gema preciosa né Cassiano né então assim Vani então assim eu acho que é é fracassamos fragorosamente apesar do fracasso foi delicioso e vamos repetir não é verdade ah vamos repetir mesmo porque vamos ter aí uma overdose de Lauro César né o salvador da pátria tá no ar e vai caminhar agora pra sua fase de virada né e aquele momento que o Juca Pirama já se desentendeu com todo mundo todo mundo tem motivos pra matar né e pra justificar o nome do Juca Pirama né o que vai ser morto né ele tem que morrer pra novela caminhar e aí vem outra novela vem outra história vem outro plot vem outra coisa que vai merecer aí a nossa agenda o nosso acompanhamento atento então em breve em breve teremos TB Drops sobre essa virada em breve teremos TB Drops sobre a estreia de Roda de Fogo no Gol do Fogo teremos TB Drops sobre a estreia do Sonho Meu no Viva estaremos juntos muito tempo né Rei muito tempo e esperamos nas próximas vezes fazer Drops mesmo de 15 minutos no máximo tentaremos não fracassar mais tentaremos não fracassar mais mas não garantimos obrigado querido foi um prazer obrigado você queridão te amo um abraço aperto de mão tchau tchau